Hoje na minha família tem a patela, né, que veio ali primeiro, um gatinho, o trovão, tem mais um gato, o bacon e tem a carniça, o nosso xodó e a ipa. A gente tá com dois cachorros, três gatos e tem o filho, meu marido e eu. Então assim, a família grande. A minha paixão pelos animais começou desde criança, né, sempre convivi com cachorro e quando eu saí da casa dos meus pais, acabei arrumando um hamster e uma calopsita, então faltava um cachorro. E aí eu acabei adotando a patela. A patela sempre foi a minha companheira em todos os momentos, até porque ela passou por uma doença, ela sobreviveu de uma sinomose e todo o carinho ela retribui até hoje com a gente, né, dela ter sobrevivido, a gente ter dado todo o amor e carinho pra ela. Eu decidi escrever um livro dela, então hoje ela é protagonista do livro As Aventuras de Patela, é ela narrando toda a historinha dela, então a gente tem que se dedicar bastante, porque é um filho, né, faz parte da nossa família. Então a gente vai viajar, os animais vão junto, a ipa não vai viajar com a gente porque infelizmente os hotéis não aceitam o porte dela, então tem toda uma logística quando você tem os animais. A convivência de espécies que nem o cachorro e o gato, no começo a gente teve bastante dificuldade, então de vez em quando saem umas brigas, né, é difícil, você separa, controla, então a gente vai se adaptando com toda essa convivência. Eu tenho um filho de 8 anos e a relação com os animais é maravilhosa, ele entendeu que são irmãos pra ele. É até engraçado que quando vai dormir, os 3 gatos chamam meu filho pra deitar na cama, e o gato é a história sem fim, né, aí você vem o primeiro, aí vem o segundo, aí vem o terceiro, né, porque você se apaixona pelo comportamento do gato. Ele tem o momento da rebeldia, que aí você vai, pega um no telhado, tira um de cima da árvore, tira o outro de dentro da boca do cachorro, aí você fala, meu Deus. Mas assim, a convivência com o gato e o cachorro, assim, pra mim foi maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto